E aí pessoal, estamos chegando aqui na feira São exatamente três e meia da manhã Estamos começando aqui, iniciando um vídeo aqui Na feira da Praça 15 Três e meia da manhã Valeu, vamos ver o que a gente vai achar hoje aqui Se vamos achar algumas coisas boas Valeu Estamos aqui na feira Tem bastante controle e fitas Um é trinta, dois é cinquenta Ele faz por vinte, esse aqui? Não, trinta reais Vinte ele não faz não, né? Estamos dois, cara Não, esse aqui está com fio coisado, olha Olha o fio desse, como é que está Tá vendo? Oi? Não fui ontem, não Carigou? Mas ele volta Tem não Só tem esses dois aí Valeu, quarenta os dois Então Não tá, mas esse aqui não tem como Isso aqui, olha como está Tiago É o Tiago, eu conheço ele Conhece? Conheço Tá dormindo ou vai vender? Tem bastante Tem bastante Eu falei com ele, mas olha aí E aí, Tiago Bastante RF Tô perguntando Aqui o controlezinho Intraversão Tu vendeu bastante fita, não foi? Vendi, vendi Pô, vendi a Atari também Deu um levante Tu vendeu bastante, olha lá Tem a 007 Soprou aí E essas três aqui do 64 Tem bastante master Mastercista tem bastante Mega Drive Mega e mastercista Eu tenho esse preto aqui, olha E o azul E essa aqui, olha Eu tenho esse... Você vai alguém pegando, sei lá Em... PS2 PS2 Eu falo Eu falo Com certeza É, PS2, 7 O moço tá pedindo 120 pontos Tá só com os cabos Falta só o controle Olha lá, pra quem gosta de brinquedo Muitos carrinhos aqui, olha Muitos carros bonitos Muitos brinquedinhos Aí pessoal São exatamente quatro e meia da manhã Aqui na praça 15 A feira ainda está começando ainda Confiram aí, valeu Ae, galera A bonequinha aqui Star Wars A bonequinha do Batman Tem bastante coisa Tem bastante coisa aqui Temgoço de raquete Telefone Telefone ativo Bastante atividade A bonequinha do Batman A bonequinha do Batman Do Phantom Pistola do Phantom Original O Phantom tá completo Com os dois de controle Tá novo Tá novozinho Tem as fitinhas aqui do Atari Tem o Super Mario World Super Mario World Super Mario World Comprado Baby Olha o Babyzinho Olha o Babyzinho Olha, mais quatro e dois Bota aí Você tá maluco, ó Não é meu nome Você tá me dando Um dos de selva Todo Nossa, meu Tá nos da Lá todo Tá pra ele Lá tudo Dá para ele Pai o desconto Aí Aí você também Vamos lá Vamos lá Pô, meu Pô, meu Pô Pô É, pô 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 Tá, a gente tá nos megas e nos máximos, a gente vai dar uma volta aqui, tomar um café? Beleza. Eu tenho um café aqui, hein? Café é bobo. O café que eu falo é pouca conta, um café não. Obrigado, tá? Sem dúvida. Agora que eu já sei, eu vou falar com o pessoal. Agora que tá mais clarinho, dá pra ver melhor. Olha, o Donkey Kong ainda tá ali, né? A três. Só, a dois é a três. Na feira, na feira da Praça Quinze, tá aqui o Mambrose e o Samurai. Praça Quinze, segue assim, ó. Feira da Praça Quinze. Aqui, o Cheese Box. 400 reais, moça, pra pedir, não? 400 reais. 400 reais. 400 reais. 400 reais. Cheese Box. Tá bom? Obrigado, Antônio. O que é só esse nevo, não é? Esse. E aí, pessoal. Feira aqui da Praça 15. Estamos indo embora agora. A feira segue assim. Valeu! Fala aí, pessoal do YouTube. Estamos aqui na Praça 15. Finalizando mais uma caçada. Estamos indo pra casa agora. Retornando pra casa agora. Praça 15. Centro do Rio de Janeiro. Dá um giro aqui pra vocês verem. Tem a feira aqui. Estamos retornando agora.